Olá, crianças, tudo bem? Gostaram dos trabalhos de artes? Já desenharam, já pintaram, fizeram uma colagem bem bonita? Olha, estou morrendo de vontade de ver. Hoje nós vamos fazer um outro trabalho, um trabalho de matemática. Vamos relembrar a sequência numérica. Vocês já sabem, nós já fizemos várias vezes, mas é importante a gente estar sempre relembrando. Então, vocês vão pegar a folha do trenzinho. Nem preciso explicar muito, né? É só completar. Começou no zero? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito. Mas, precisa dezoito, dezenove, vinte. Olha, estava esquecendo do fim. Mas, precisa prestar atenção. Olha a posição do seu número. Lembra, para que lado você vai traçar ele? Para. Quando você vai fazer, senta, coloca a folha, segura direitinho o seu lápis. Vamos relembrar isso. Nome, data na folha. Faça a sequência olhando. Já tem algumas dicas na folha, certo? Capricha. Terminou? Terminei. Pede ajuda de alguém. Fala com quem tiver aí com você e dá uma olhada se você fez todos os números do lado certo. Se tiver ao contrário, não tem problema. A pessoa vai mostrar para você e você arruma. Combinado? Depois, você pode contornar com a canetinha e pintar o que der do trenzinho. mas, ó, não passa o lápis de cor em cima do número, senão tampa ele. Combinado, gente? Bom trabalho, hein? Beijão!